Um kit de isca de silicone anzol com chumbo é um conjunto completo para pescadores que desejam atrair e capturar peixes de forma eficaz. O silicone oferece uma variedade de cores e texturas, para imitar presas naturais, enquanto os anzóis com chumbo garantem que a isca afunde rapidamente e atinja a profundidade desejada. Esses kits são ideais para pescadores que procuram uma abordagem versátil e confiável para a pesca de diferentes espécies em diferentes condições de água. Obrigado por assistir.